Olá pessoal, meu nome é William Ackerman, esse aqui é o José Roberto Melo Porto, nós somos defensores públicos do estado do Rio de Janeiro e viemos apresentar para vocês essa obra especificamente pensada para o concurso que se avizinha. Meus amigos, a gente reuniu vários colegas aqui do Rio, professores de várias matérias, reunimos as últimas cinco provas de primeira fase da Defensoria do Rio e montamos o material que há muito tempo faltava no mercado. A gente tem certeza que vai ajudar vocês nessa aprovação, tá bom? Corre lá porque está fazendo sucesso enorme. Abraço!